A 15ª Marcha, que acontece tradicionalmente no último domingo de julho, reuniu milhares de cristãos nas ruas de Parintins para adorar Jesus. Durante todo o percurso do evento, que iniciou na Avenida Genirbentes, no bairro Itaú Naum, teve muita animação do público e momentos de orações. Senhor Jesus, nós somos gratos, porque nós ouvimos o comando, que a ordem é para machar. Parintins é a cidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas estão aqui por amor a Cristo, a Jesus. Venha você fazer parte também dessa história. Parintins é de Jesus. A Marcha para Jesus é organizada pela Associação dos Pastores Evangélicos de Parintins, mas reuniu pessoas também de outras religiões, que acreditam em Cristo como salvador da humanidade. O povo de Deus, demonstrando a sua alegria da vida, depois de uma pandemia, nós somos sobreviventes. Testemunha ocular do que Deus fez para nós. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Nós participamos desde a primeira Marcha para Jesus. Eram mais ou menos umas 30 pessoas e mais uma couve com som. Hoje é uma multidão. Portanto, eu estou aqui como prefeito da cidade. E não perco nenhuma marcha para prestigiar. Me incentivar cada vez mais. Que eles possam encontrar em Deus realmente a fortaleza. Murilo veio com os amigos participar da manifestação de fé e disse que é maravilhoso ser cristão. É uma presença que a gente tem de nossa vida tão grande, porque muitas das vezes nós não temos como se manifestar na presença do Senhor, pelo fato das críticas, as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Mas hoje Deus está glorificando nossa vida neste lugar, porque só Ele é Deus e merece toda honra e toda glória. O itinerário da Marcha encerrou na Praça dos Bois, centro da Ilha Tupinambarana, com atrações da música gospel. A principal da noite, o cantor tocantinense Delino Massal.